Agora a gente vai retomar, vai falar novamente sobre direito previdenciário. Já falamos de algumas mudanças para quem vai se aposentar este ano. Agora a gente vai tirar algumas dúvidas para você que já é aposentado. Jean, nós já falamos sobre a tal da revisão para a vida toda. E foi um assunto que depois que a gente falou aqui no programa, chegaram mensagens, porque ainda tem dúvidas, né? É um assunto assim que de repente as pessoas podem ficar empolgadas no primeiro momento, mas é necessário cautela também ao pedir a revisão, né? Perfeito. Essa é uma revisão que o pessoal comenta, é uma revisão de aposentadoria, que nós chamamos de revisão de exceção. O que isso quer dizer? Ela só cabe para uma minoria das pessoas. Por quê? É uma revisão que é para quem se aposentou geralmente entre 2013 e 2019, nessa faixa aí, ou recebeu algum outro benefício, como auxílio-doença, pensão por morte. Só que é uma revisão que pega os salários de contribuição daquela pessoa antes de julho de 94 e coloca junto no cálculo. Qual que é a grande questão disso? Geralmente as pessoas vão ganhando mais na sua vida. E essa revisão pega os salários lá de trás. Então, na maioria dos casos, é uma revisão que diminui o valor do benefício da pessoa. Daí a importância de um cálculo. Agora, Jean, já que você falou sobre a pessoa ganhava mais, hoje a aposentadoria já foi aquele sonho, né? De se vou me aposentar, vou poder curtir a vida tranquilamente. Hoje é quase um complemento de renda. Exato. A pessoa que espera hoje se aposentar recebendo exatamente o que ela ganha na empresa, ela vai se decepcionar um pouco. A gente sempre comenta que é natural se aposentar ganhando o que se ganha na empresa, menos 20%, 30%, 40%. É natural isso. A revisão da vida toda, só aproveitando, ela serve muito para quem tinha altos salários antes de julho de 94 e depois, muitas vezes, abriu uma empresa, começou a pagar sobre o salário mínimo ou seguiu uma carreira onde não ganhava tão bem. Aí, nesses casos, vale a pena fazer. Nesses casos, aumenta bastante a renda da pessoa. Mas, claro, depende de analisar caso a caso. É uma revisão de exceção. E aí, se realmente der certo, pode complementar a renda da pessoa muito mais. Pode aumentar bastante o valor. De certa forma, tu respondeu, mas chegou uma pergunta em relação à revisão da vida toda. O Eduardo vai colocar para a gente, então, na tela. Eu gostaria de saber sobre o cálculo da vida toda. Me aposentei em 2015 pelo fator previdenciário após 30 anos de contribuição. A Eliette participando conosco. Então, a Eliette está dentro do prazo que a gente comenta. Em 2015, ela se aposentou há menos de 10 anos e, ao mesmo tempo, se aposentou antes da reforma da Previdência. Então, ela está dentro do prazo para poder calcular e verificar. Se ela teve boas contribuições antes de julho de 1994, sim, pode caber para ela. Pode ter uma boa revisão e, inclusive, até receber os atrasados. Então, a recomendação para a Eliette é cálculo. É uma revisão que depende totalmente de cálculo. Não adianta querer adivinhar sem antes calcular. Olhar a contribuição ou contribuição para ver se realmente melhora o resultado. Outra palavrinha com C, cautela, né? Porque daqui a pouco se empolga. Perfeito, exato. Agora, Jean, a gente estava falando que realmente está muito defasada a aposentadoria, né? E agora existe uma modalidade que a pessoa pode pagar em títulos públicos. Explica para a gente como funciona isso. Perfeito. Seria uma espécie de investimento que a pessoa faz no tesouro direto, né? Onde ela vai aplicando todo mês um pouco e, depois de um determinado tempo, 20 anos, 30 anos, ela pode resgatar como se fosse uma aposentadoria, só que paga pelo governo. Hoje em dia, a gente tem um tesouro direto que tem vários tipos de modalidades de investimento. E essa é uma nova que surgiu, que você vai pagando mês a mês e, lá no final, saca esse valor. Eu invisto em tesouro direto, então, na minha opinião, ainda existem outras modalidades de tesouro mais interessantes. Tem algumas que você vai investindo, investe o quanto quiser mês a mês e, lá na frente, você vai poder sacar o valor total. Então, pelos cálculos que eu fiz, vale mais a pena. Mas, claro, que depende muito da pessoa. Às vezes, a pessoa gosta de, todo mês, pagar um pouquinho a mesma coisa. Mas, nesse caso, é uma opção que pode ser bem interessante no futuro. E quando é pouquinho, é pouquinho mesmo, né? Porque, a partir de 30 reais, você já pode estar investindo. Perfeito. A gente conversa muito com o pessoal da área de finanças e eles comentam que o tesouro direto é muito pouco divulgado. Mas, se a pessoa tiver disciplina, ele é muito melhor do que a poupança, por exemplo, né? E você tem a segurança do governo estar chancelando aquilo ali. Ou seja, se o governo quebrar, todos os investimentos vão quebrar junto, né? Então, o tesouro direto acaba tendo uma segurança maior. Eu acho uma ideia interessante de aposentadoria. Já que a aposentadoria do INSS acaba sendo um complemento, que nem a gente conversou, é uma opção que pode ser bem útil para algumas pessoas. E aí, a gente poderia incluir também quem é MEI, né? Exato. Que, além de, então, fazer esse recolhimento, muitas vezes não tem uma renda, assim, a mesma renda todos os meses como alguém que é carteira assinada. Exato. A gente conhece muitos MEI que pagam sobre o salário mínimo, ou empresários que pagam sobre o salário mínimo, e essa diferença do que gostariam de se aposentar, eles investem em tesouro direto, por exemplo. Então, é um tipo de planejamento que, pelo que a lei, a lei não, perdão, pelo que o histórico mostra, tem trazido um resultado melhor do que depender só do INSS, né? Mas, claro, que varia de caso a caso e ninguém consegue prever o futuro. Mas essa modalidade de tesouro é uma opção que é interessante, sim. Eu falei em MEI e chegou uma pergunta também falando sobre isso. Doutor Jean, tem 59 anos e 24 anos de contribuição. Vale a pena abrir MEI? Como ele interfere na aposentadoria, a Rita? Então, a Rita provavelmente vai se aposentar por idade com 62 anos, né? Claro que teria que analisar o histórico dela. Se ela quiser ter aquela segurança que a gente comentou até se aposentar, né? Se sofrer algum acidente, de estar amparada pelo INSS, ela pode pagar como contribuinte facultativa. Então, seria um antigo carnezinho que ela vai pagando todo mês. É uma opção para ela. E aí, claro, se acontecer algum acidente até os 62 anos, ela tem essa proteção. Se ela não quiser, porque não falta tanto tempo assim, ela tende a se aposentar com 62, ela pode aguardar porque ela já tem ali o tempo de contribuição necessário. Eu teria mais uma pergunta, mas como chegaram outras no ATS, né? A gente vai privilegiar as perguntas que chegaram para a gente. Meu esposo tem 53 anos, tem 30 anos de registro insalubre, perdão, ele tem 30 anos de registro e insalubre tem por volta de 7. Ele já pode encaminhar se tem direito ao especial? A Tânia pergunta. Então, se for realmente isso, provavelmente não fecha ainda, porque somente com 7 anos de especial, a gente transformaria esses 7 anos em aproximadamente 10. Aumentaria uns 3 anos. Então, não fecharia ainda, não vejo como fechar ainda nenhuma aposentadoria hoje. O que acontece muito, Keltrin, é a pessoa achar que tem só 7 anos de tempo especial. E, na verdade, tem muito mais. Tem funções, por exemplo, quer ver uma que é interessante? Cobrador de ônibus. O pessoal acha que não, mas cobrador de ônibus até 95, ele tem uma facilidade pela lei de ser considerado tempo insalubre muito grande. Por quê? Porque os ônibus naquela época tinham muita vibração. Então, os juízes tendem a reconhecer como insalubre esse período. Então, pode ser o caso dessa pessoa. Ela pode ter mais tempo de insalubridade do que imagina, pode chegar em 36, 37 anos de contribuição, e aí entraria naquela regra de transição que eu te falei, que ela poderia se aposentar independente da idade. Então, realmente tem que analisar caso a caso. Sensacional. Tem mais uma pergunta na sua tela. Tenho 58 anos, 27 de carteira assinada e a 12 estou vigente. Só que me afastei para tratamento de um câncer por um ano e três meses. Isso vai atrapalhar muito a minha aposentadoria? Pergunta a Sônia. É uma ótima pergunta da Sônia. Hoje em dia, eles estão entendendo que o tempo afastado em auxílio-doença, se ela retornar para a atividade, se for um tempo intercalado, ele também conta, sim, para tempo de contribuição. Então, nesse caso, esse auxílio-doença dela ajudaria ela a se aposentar, contaria normalmente. Mas essa foi uma discussão que teve na Justiça muito grande. Hoje, o entendimento é esse. Claro que no futuro não tem como prever. Mas hoje em dia, eu diria que ela pode, sim, somar esse tempo de auxílio-doença, desde que ela volte para alguma atividade. Perfeito. Tem mais uma pergunta. Tenho 52 anos, 22 de contribuição e trabalho com química de asfalto. É insalubre. Eu poderia pedir aposentadoria especial? Pergunta do Antônio Eugênio. Então, normalmente, a aposentadoria especial exige, no mínimo, 25 anos de atividade especial. Mas você tem que verificar o tipo de produto a que a pessoa está exposta, o tipo de atividade exatamente. Porque tem alguns tipos de aposentadoria especial que baixam esse tempo. Em vez de 25 anos, o pessoal que trabalha em mina de carvão, por exemplo, tem muito lá na região de Criciúma, é um pessoal que, normalmente, com 15 anos de contribuição, já consegue se aposentar especial. Claro que na regra antiga tem que verificar a transição, tem que verificar a idade. Mas, em geral, com 15 anos já dá para se analisar. Então, no caso dessa pessoa com 22 anos, depende a qual produto que ela está exposta, o tipo de atividade. Dependendo da situação, teria, sim, como. Sensacional. E tem mais uma pergunta, a última agora. Tenho 46 anos, 8 anos de contribuição, mais 7 anos de contribuição no código 1473, que pago mensalmente. Ao 62, se eu continuar pagando, vou ter 28 de contribuição. Vou me aposentar com apenas um salário mínimo? Pergunta da Sandra. Então, o certo seria fazer um gráfico para verificar todas as contribuições da Sandra. Mas, normalmente, se ela pagou sobre o salário mínimo, vai acabar sendo o salário mínimo. Aposentadoria por idade, para você ter uma ideia, Keltrin, o cálculo está começando em 60% da média das contribuições. Então, mesmo que ela tenha contribuído um pouco mais do que o salário mínimo, se a gente chegar nessa média de contribuições e multiplicar por 60%, a gente baixaria para ter menos do que o mínimo. Aí o governo precisa pagar pelo menos um salário mínimo. Então, teria que realmente se calcular o caso da Sandra, mas, provavelmente, pelo que ela comentou ali, vai ser o salário mínimo. Dr. Jean Postai, chegaram muitas outras perguntas. Você aí de casa, que escreveu, participando conosco, eu agradeço. Vou encaminhar para o Dr. Jean, dentro da possibilidade, para ver se ele consegue responder. Mas, agradeço muito a sua presença. A senhora viu que tem muitas dúvidas. É um assunto que mexe com todo mundo. Em algum momento da vida, vai mexer. Ainda que a pessoa esteja trabalhando, pensando, não quero depender da aposentadoria, mas isso está ligado à nossa vida. Então, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.